E aí, gurizada, aqui é o Pampa e mais um gameplay, mais um episódio de Plants vs Zombies. Este é o oitavo episódio, mas este não é o último episódio. Conforme eu falei no episódio terça-feira passada, do episódio 7, este aqui vai ser o penúltimo e não o último episódio. Terça-feira agora a gente faz o último episódio. E daí na própria terça-feira já vai dar pra jogar o Plants vs Zombies Garden Warfare, que já ontem foi liberado pra download e terça-feira, de segunda pra terça-feira, a uma da manhã, ele vai ser liberado finalmente pra PC pra jogar. Então vamos ver como é que vai ser o negócio. Mas por enquanto vamos terminar aqui a nossa série. Vamos terminar não, vamos dar andamento na nossa série de Plants vs Zombies. Hoje nós vamos fazer nível 4, 5, 6 e 7 da fase 5. Então 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 7. É isso que nós vamos fazer hoje. Então vamos pra treta. Eu não me lembro se eu comprei o negócio. Pera aí, cara, vamos fazer. Nós estamos no telhado ainda, tem o All Star ali, tem o cara da escada, tem o cara que pula. Quer dizer, isso aqui tá um inferno, né, cara? Deixa eu ver uma coisa. Eu tenho 3 mil. Lembra que eu tinha deixado pra comprar o limpador de telhado? Eu vou comprar. É essa parada aqui, eu acho. Deixa eu ver, pera aí. Deixa eu botar em cima. É, esse aqui, ó, é o limpador de telhado. Por quê? Beleza. Agora, por quê? Porque aqui no telhado a gente não tem que nem os cortadores de grama lá, né, que davam a nossa defesa final aqui do lado aqui assim, né? Então nós temos que comprar esse limpador de telhado. Muito bem. Vou começar, então, com o... Deixa eu ver. Isso, isso... Não, isso aqui não, cara. O duplo... Aí eu preciso, sim, disso. Eu preciso disso. Não adianta, então, por causa desses caras. Eu vou pegar esse aqui, vou pegar este e depois nós vamos pegar os nossos catapultas vegetais, né, que estrearam no último episódio. Eu acho que com isso. O problema é que eu não pego a carnívora fazendo isso, né? A não ser que eu tirasse isso. É que eu preciso do... Do squash, né, que é... A minha defesa para o início. Eu acho que eu vou ter que tirar isso aqui, cara, e pegar a carnívora. Acho que é melhor eu fazer assim. Vamos ver. Vamos ver se dá. Porque eu sou obrigado a pegar o vaso, porque tem poucos, né? Olha só. Eu vou já botar aqui, ó, nessa linha. Porque eu vou botar minhas catapultas aqui atrás. Agora a gente tem um negocinho aqui, ó. Tá vendo? A gente tem isso aqui, ó. Aí se eu precisar defender, agora eu ponho o vaso à frente. Aqui, ó. Deixa eu ver. Nessa linha ele vem e depois eu já boto isso aqui. Aí a gente vai ganhar um pouquinho de tempo para plantar mais girassol. Só que eu preciso de girassol agora, né? Beleza. Preciso de sóis. Então trabalhem aí, senhores girassóis. Ou senhoras girassóis, né? Já que são flores. Vamos plantando aqui, geral. Olha, eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Porque eu vou precisar do vaso igual, né? Então. Eu preciso disso aqui rapidão. Aí. Tá. Agora eu posso começar a botar as defesas aqui atrás. Vou botar os milhos primeiro. Botar lá. Eu não sei onde vai vir o zumbi, então eu vou botar na ordem. Por enquanto, vamos deixar os girassóis assim. Ó. Ali, ó. Veio certinho. Então vamos botar o outro aqui. Com isso a gente vai ganhando um tempinho, né? Mas vamos botar o outro aqui, ó. Para matar ele logo. Tá. Eu tenho que botar pelo menos as defesas para depois eu poder... Transformar essas girassóis em girassóis mais... Em girassóis duplos, né? Por isso que eu peguei os duplos ali. Vamos ver se vai dar essa estratégia, né? Nós estamos nos encaminhando para o final do jogo. A coisa fica mais tensa agora. Então... Olha. Vem dois, cara, aqui, ó. Hum. Tem que pensar rápido agora. Aqui. Aqui. E aí eu preciso disso aqui rapidão. Dinheiro eu quero. E eu quero um desse. Rapidão. Aí. Ganhar tempo. Precisamos ganhar tempo. Esse aqui vai morrer. Então não me preocupo. O meu problema é aqui, ó. Beleza. Agora eu tenho que fazer a defesa aqui o quanto antes. Vamos lá. Vamos lá. Tá muito lento esses girassóis, cara. Ou essas girassóis. Agora aqui. Tá. Eu quero um outro de milho. Rapidão. Porque esse aqui é o cara do cone. Vamos atrasar ele largando manteiga na cabeça. E ainda falta um de repolho aqui, ó. Vamos. Aqui. Tá. Agora a gente pode começar a pensar em botar as carnívoras na frente, né. Nem sei se vai dar tempo de... De... Vamos botar aqui, ó. Que a coisa vai ser tensa agora, ó. Dinheirinho eu quero. Porque vai passar um desses caras aqui, ó. Não vai dar pra... Pra matar os dois. Então, carnívoras. Já venha pro estômago da carnívoras aí. Que ela tá... Tá curtindo o sabor de vocês. Só espero que aquele cara ali não sobreviva pra... Agora quebrar ela. Olha, tá vindo uma onda grande de zumbis aí, cara. Vamos... As catapultas vão ter que se segurar... Aguentar a barra, mano. Olha, eu vou botar isso aqui. Vou botar isso aqui, ó. Vão ter que ir segurando a onda ali até as carnívoras se recuperarem. Pô, não vai dar tempo de... De fazer as... Os girassóis duplas. Olha o cara aqui, meu. Então, vem. Pula isso aí que tu vai ver o que é bom pra tosse. Aí. Olha, vem o cara da escadinha. Eu quero uma carnívoro rapidão. Hum... Eu não sei se... Ele não pula isso aqui. Vai comer com escada e tudo. Chega aí pra te ver. Vamos botar isso aqui. Já vamos botar isso. Olha, vem outro cara. Droga. E agora eu não tenho a defesa. Ah, rápido. Ah, não. O cara vai me detonar aqui agora. Olha, o cara agora vai fazer um estrago aqui. Olha. Ele já vai morrer também. Ah, nem conseguiu chegar. Beleza. Vamos tacar carnívoro aqui, ó. Vou botar vaso aqui pra eu já botar... Olha lá, vem outro cara desses e eu não tenho defesa ainda aqui. Ah... Tem que botar um negócio desse aqui. Aí. Então eu tenho que botar uma carnívoro aqui, cara. Nunca dá, nunca junta. Aqui, pronto. O negócio tá tenso. E hoje a gente não vai ir até o final ainda, né? Então... Não precisa tomar aqui. Tensão total. Quero só ver como é que vai ser hoje, né? Até... Até agora, na série, eu só falhei em uma fase, né? Que eu fui fazer uma estratégia maluca lá na piscina. Naquela fase da noite e não deu certo, né? E eu mostrei lá que não tinha conseguido, né? Eu não dei um corte seco no vídeo. E, ó... Vejam só que eu continuei aqui e consegui sem errar. Não. Eu botei. Então, se eu errar hoje, eu corto o vídeo. Mas... É claro que eu não vou mostrar a fase que eu não consegui, né? Porque senão o vídeo fica longo demais. Mas aí eu boto lá, ó. Tentei essa estratégia e não deu certo. Como eu botei na outra vez, né? Vamos botar isso aqui do filme. Listo. Aqui. Tá. Eu preciso rapidamente de uma noz aqui. Agora... É que o cooldown aqui da noz é muito longo, cara. Olha só. Tá, mas tudo bem. A carnívora vai aguentar aqui, ó. Nossa, a defesa tá boa. Tá boa. Não tá ruim. Aqui. Agora que precisava das abóboras aqui, ó. Mas não tenho, né? Fazer o quê? O que eu posso fazer é plantar mais na frente e botar mais nozes. Mas não vai dar tempo, né? E o cooldown do girassol duplo também é longo, olha só. Vamos ver se a gente consegue aguentar essa treta aqui. Qualquer coisa eu tenho as outras coisas aqui. Eu vou já fazer isso mesmo, cara. Deixa eu ver. Quem é que vem? Quem é que vem? Quem é que vem? Quem é que vem? Aí. Dois ao mesmo tempo. Tuf. Aí. Vem outro cara ali ainda. E agora eu não tenho o negócio pronto aqui. Mas tudo bem. A carnívora vai dar jeito. Perdi o vaso. Não tem problema. Isto. Só que agora os caras vão passar aqui, né? Por causa da escada. Não podia ter deixado aquele cara encostar a escada. Aí. Meu Deus. Esse episódio de hoje o negócio vai ser tenso. Estou vendo. Estão vendo que eu estou na primeira batalha aqui o negócio já está mega tenso. Acho que eu vou botar... Olha, lá vem o cara. Vou esmargar esse cara aqui. Esse cara é muito chato. Aí. As nozes estão segurando a onda ali. Né? Então está de boa. Olha só que galera, meu. Eu vou botar mais nozes aqui, ó. Não, mas aí a carnívora não... Não aguenta elas, né? Não... Não devora elas. O que eu posso fazer é botar mais carnívora à frente e botar mais nozes na frente ainda. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Porque se a carnívora for destruída, não tem problema, né? Não é... Olha, um all-star. Eu vou esmagar ele aqui, ó. Vou botar a carnívora aqui, ó. Não, não come que o cara já foi destruído. Cuidado. É, eu avisei. Vou tacar a carnívora aqui em geral. Isso, tu vem para o estômago da carnívora. Vem para o estômago da carnívora. Correndo. Exatamente. Ainda largou uma graninha do salário lá de jogador dele. Vamos botar isso aqui. Ah, 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 ah. Vem, pula, pula, carnívora. Pula, pula, pula. Ah, droga. Olha. Mas que cara chato, meu. Matem ele. Olha só que cara chato. É, usamos aqui, ó. Por causa do cara chato, né? Fazer o quê? É, agora o all-star vai destruir ali por causa do... Porque a carnívora está de boca cheia. Viu? Se eu não tivesse... O negócio já teria perdido ali, ó. Então foi um bom investimento. Ele vai destruir aqui? Não. A carnívora pega ele. O importante é a gente defender, né? Não importa como. Esse cara aqui, já vamos devorar ele com escada e tudo. Não, mas isso aqui não pode acontecer. Não pode ultrapassar esse outro aqui. Ai. Ó, estou até perdendo o sol aqui que eu não consigo pegar, cara. Mas está tranquilo. O que a gente pode fazer agora é botar mais nós na frente ainda. Como é que já passamos a fase? É, esse cara da... Esse cara da... Esse cara da... Do pula-pula. Esse é muito chato, cara. Ó, ali vem ele de novo. Não. Então... Ae. Vamos botar a dúfla aqui, né? A gente não tem o que gastar. A... A... Coitada das carnívoras ali vão ser detonadas, né? Deixa eu botar aqui já para... Devorar. Pelo menos algum deles. Mas tudo bem, essas carnívoras aqui são as carnívoras do sacrifício. Elas estão aqui na frente para morrer mesmo. São nossas guerreiras heroicas. Ah, tu vai comer isso aí? Pode comer. Não tem problema. Agora tu... Que não pode comer aqui. Olha, eu ganhei um regador. O que faz o regador, cara? Ah, abriu o Jardim Zen. Isso aqui é onde... É um jardim onde tu cultiva... Flores para ganhar mais moedas. Para fazer mais upgrades. Eu não vou mostrar isso nessa série porque... Aqui, ó. O cara insiste e mostra para mim. Tá, agora eu encontrei uma... Uma regadora. Não sei como é o nome disso aqui. Daí eu posso implantar os negócios. Eu já ganho uns de graça. E daí eu... Venho aqui, rego. Ganho um dinheirinho e tal. Né? O negócio vai ficar forçando eu fazer isso aqui. Tá. Ó. Depois eu ganho outras coisas aqui. Que eu posso mexer elas de lugar. Que eu posso... Fazer elas crescerem mais rápido e tal. Ganho umas outras coisas aqui para ganhar mais dinheiro. Mas aí... É meio enjoado isso aqui. Porque a gente fica só fazendo isso. E é demorado, né, cara? Ó. Aí eu tenho que... Adubar elas aqui agora, ó. Daí eu tenho que ir na loja. E na loja... Tá. Eu tenho que comprar o fertilizante. Mas eu acho que eu não tenho grana. Eu tenho 440. O fertilizante custa 750. Então, vamos deixar isso fora. Tá. Eu não quero isso agora. Eu... Ah, eu ganhei de graça. Tá. Ganhei de graça. Beleza. Agora... Aí eu... Quando eu faço ela crescer, eu ganho uma moeda de mais valor. Olha só. As moedinhas aquelas... As moedinhas aquelas dão 10 e essa aqui dá 50, né? Tá? Então é isso, tá? Esse é o jardim. Mas vamos continuar o jogo aqui que eu não quero mostrar isso. Eu quero mostrar as batalhas. Tá. É... Eu posso ir para o jardim a qualquer hora do menu principal do jogo. Então não precisa fazer isso agora. O cara tá me dizendo que eu vou odiar esse nível. Por quê? Por causa dos zumbis que... Esses de Bambi Jump, né? Que ficam... Roubando as coisas. E aí o cara tá dizendo que odeia e tal, que não sei o que, que não gosta. Aqueles caras lá. Eles roubam as coisas. Eles são muito chatos mesmo. Tá? Ah, agora eu tenho isso aqui e é na... Ah, é aquela fase bônus, tá? Isso aqui não adianta. Então os caras vêm aqui do nada. Vem para a carnívora. Eu vou botar aqui. Vem para a carnívora. Isso, vamos botar aqui. Ó, eu... Eu vou botar isso aqui assim. E... Aqui. Eu não sei se vem... Nós aqui nessa fase, né? Vamos fazer como se viesse. Olha. Ó que droga. Ele já tá batendo ali, ó. Já tá comendo. Então, vamos estourar ele. Ah, aqui. Vem, 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 vem. Mas que ele estoura o negócio. Aqui. Beleza. Aqui. Tenho mais uma. Outra. Tá. Então, tranquilo. Aqui vão ser devorados. Aqui também. Aqui provavelmente eu vou ter que usar outra, né? Vamos. É só com carnívora e vasos, eu falo. Não me lembro. Uh, bomba, 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 bomba. Tá. Tão muito cheio de vasos isso aqui. E daí... Aqui, ó. Vamos fazer outra linha de carnívoros aqui. Ó, a carnívoro tá ali com... Com a boca cheia. Vou ter que botar outra aqui, ó. Ó, acabei de botar... Aqui. E aqui. Aí, de boa. Nossa, vem o cara do balde aqui. Vou ter que botar isso aqui. Não tem jeito. Olha, agora só tem o vaso. Não tem o que fazer. A outra, ela pegou. Então, pega esse aqui. Aí, de boa. Não. A outra pegou. Beleza. Legal que uma protege a outra, né? Olha só. Tá vendo? Deixa eu ver o que é que eu vou fazer. Vou proteger essa daqui. Botar aqui. Listo. Ah, não. Essa aqui tá com a boca cheia. Vou botar essa aqui já. Essa aqui. É só com o carnívoro. Eu pensei que tinha mais coisa aqui pra trás. Mas tá de boa. A gente tá fazendo a defesa aqui também. Ano mesmo. Mas eu vou começar a botar mais carnívoro na frente. Aqui. Botar geral aí. Então, eu vou botar defesa pras carnívoros, né? Pra ganhar tempo. Ah, isso aqui, cara. Nossa, olha só. Olha o roubo. Alguém foi demorado aí nessa. Hum, aqui. Não. Aqui. E aqui. Beleza. Não, eu não vou usar a cereja. Tá de boa. As carnívoros estão fazendo a festa. Aqui. Eu preciso de vaso, cara. Eu preciso de vaso aqui. Senão não vai dar certo. Não. Vaso aqui. E bomba. Aí. Pelo menos a mini zoo aqui é o negócio no meio. Lá não vai adiantar, né? Aqui. Aqui. Vaso e essa cereja. Cabe. Aí. O cara tá fazendo a festa ali, meu. Ó. Vaso aqui. Carnívora. Tá. Eu tenho a cereja. Cereja. Não. Aqui as carnívoras estão ativas. O problema é ali em cima. Não vai. Nossa. Vou botar isso aqui aqui. Eu preciso de espaço ali no meu negócio. Não. Aqui que tá meio tenso o negócio. Vou botar isso aqui aqui. Explodir esses caras. Aqui. Explodir esses caras. Pô. O cara tá conseguindo passar lá, meu. Vou ter que botar. Nossa. Tá ficando meio que tenso. Vou botar atrás aqui. Aqui. Pum. Beleza. Aqui. Aqui. Vamos recuperar a nossa defesa. Ui. Meu Deus. Meu Deus. Aqui. Eu preciso de vaso. Vou botar um por aqui assim pra explodir esses caras aqui. Os carnívoros não estão dando conta. Aqui então. Carnívoro. Vamos lá. Plantar carnívoro geral agora. Olha isso, meu. Eu preciso de vaso. É sério o negócio. Vou botar um vaso aqui bem no meio aqui, ó. Isso pelo dia geral. Pronto. E agora? Bota o vaso onde? Vou botar isso aqui aqui. Não. Aqui. Beleza. Então vem pro estômago da cara aqui. Pô, devorou logo o outro cara, né? Aqui não vai pegar no cara. Tá, mas tudo bem. Se a gente perder ali, ainda tem mais linha de defesa. Aí. O que nós ganhamos? O alho. É isso. É um alho, cara. No Garden of Fire tem o dronalio. Que é o drone do Call of Duty 2. Só que o alho disparando milhos. É, cara. O que que isso aqui faz? Ela faz com que os... Os zumbis vão pra outra lane, né? Pra outra linha. Mas eu não acho muito útil isso aqui. Não, não vou... Olha, agora tem esse cara aqui, meu. O cara tem uma espécie de um veículo com uma catapulta também. Isso aqui é sacanagem, meu. Ah, vamos ver como é que nós vamos fazer agora. Tem zumbi normal e tem esse cara aqui. Então é muito importante que eu tenha vaso e... E o squash, né? A abobrinha. Porque senão esse cara aqui, ele para lá adiante e eu não consigo destruir ele. Então vamos lá. Vou tentar pegar novamente essa dupla do barulho aqui. Não tem os caras que escalam. Então a gente pode pegar isto aqui. A carnívora. Temos que pegar as catapultas, né? Temos que... Deixa eu pensar... Eu tenho que pegar o vaso também. Então eu acho que eu vou assim. Vamos assim pra ver o que que dá. Meus vizinhos já começam a fazer barulho, né? Eles gostam de fazer barulho, mas quando a gente faz, eles não gostam. Então, se vocês estiverem ouvindo barulho... Infelizmente eu não controlo os vizinhos. Se eu pudesse controlar, seria uma beleza. Vamos na nossa estratégia ali, né? Tentar botar os negócios aqui atrás. Tá, já vem um cara aqui. Vamos plantar isso aqui. Vamos botar isso aqui pra gente ganhar tempo de plantar mais. Ok. Chegamos na metade do vídeo, né? Nós temos que fazer essa fase e mais a outra aí. Vamos ver. Vamos ver se vai. Vamos lá, vamos lá. Precisamos plantar muitas girassóis rapidamente. Tá, aqui funcionou a defesa. Agora temos que ficar a costos neste caso aqui de novo. Vamos botar isso aqui já. Pra dar uma atrasada nele lá. Aqui. Beleza. Agora dá pra gente começar a se preocupar mais com a defesa em si. Será que eu uso... Eu acho que eu vou usar isso aqui igual. Não, ele vai morrer. Ele vai morrer. Tem que ter fé. Ele vai morrer. Ah, botei o negócio no lugar errado, cara. Também não tinha como adivinhar. Morre! Aí. É, esse aqui. Não sei se vai dar tempo. Se não der tempo, a gente usa a emergência. Ah, mas vai dar tempo sim. O milho não é tão fraco assim. Tá, então eu preciso de outro milho. Vamos lá. Bota catapulta de milho. Aqui. Agora vamos começar a botar os repolhos. Vamos lá. Um pouquinho mais só aí. Ou invisto num... Eu acho que eu vou investir no... No, no... No girassol duplo. Isto. Porque por enquanto tá vindo só esses carinhas aí. Tá de boa. Aqui que vai dar problema. Ou não. Acho que não. Nossa, o que que tinha nessa fase que eu até me esqueci, cara? Ah, o cara. Aquele do carro. Tá, então vamos fazer isso aqui, ó. Já tem a mão de girassol duplo ali pra ajudar um pouquinho. Por enquanto a defesa tá boa. Quando vier aquele cara lá do carrinho, eu uso essa combinação aqui, ó. Repolho. Milho e repolho na cabeça da galera. Ah, aqui vem um cara do pônei, ó. Então eu tenho que urgentemente botar aqui. Vamos lá, vamos lá. Será que dá pra gente investir no outro duplo aqui? Acho que dá. Vamos fazer. Tá indo bem. Tá indo bem. Aqui que demora, né? Pegar o dinheirinho. Ó, moeda de ouro. Ah, onde? Aqui. O cara do pônei, ele não sobrevive. Então tá de boa. Enquanto, pior, só esses caras aí, tá muito indo bem. Agora a gente pode começar a fazer aquela defesa das carnívoras, né? Não vou botar carnívoras aqui, senão ela vai comer... Vai devorar o cara em vão. Então vamos botar vasos. Tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Tem que botar esse vaso na hora certa, senão o cara entra e eu não tenho o vaso pra botar. Ó, tipo agora, né? Vamos botar outra dessa aqui. Vamos puxar um rapidamente aqui. Onde que vem a treta? Onde que vem a treta? Aqui. Vamos já puxar outra pra cá, rapidão. A nossa artilharia vegetal tá indo bem. Não tem problema por enquanto. Vamos já... Olha ali o cara. Chegou a atirar, mas eu defendi a tempo. Vai ficar aquele vaso perdido lá, né? Mas... É a maneira de defender isso aí. Já vamos conversar, botar mais vasos aqui pra gente botar os... Essas paradas aqui na frente, né? As nozes altas. São mais resistentes, né? Olha o cara ali, meu. Aí veio outro ali. Ah, tu vai parar bem aí? Espera só, então, o negócio para o cooldown aqui. E pronto. Foi. Ele fez o favor de vir aqui na mesma lane, então... Ótimo. Ah, agora... Agora deu problema. Agora o cara veio na outra lane. Mas a gente já deu ali uma... Ah, ele esmagou o negócio. Ele tinha parado por causa da manteiga. Ele vai destruir as catapultas lá. Não, não vai, não. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vamos. Isso. Lancem manteiga nele pra ele parar. Aqui. É, não chegou a destruir. Tá de boa. O que a gente pode fazer? Botar outra carnívoro. Ok. Agora vamos começar a botar as defesas aqui. Aqui. E mais duplo aqui, para a gente poder botar bastante coisa. O problema não é tanto a quantidade só aí, né? O problema é o cooldown, né? O tempo que leva para a gente poder botar de novo as coisas. Isso que é, de certa forma, problemático. Os caras vão comer ali, mas pode comer. Esse vaso não tem problema. Eu botei ele aí em caráter emergencial. Eu quero mais nozes. Eu quero isso. Exato. Já vou botar um aqui também, né? Para botar futuramente mais nozes grandes. Enquanto as nozes grandes não vêm, a gente pode usar. Se bem que isso aqui não é bom eu ficar usando toda hora, né? Por causa dos caras dos carrinhos. As carnívoras estão fazendo a sua refeição normalmente, já amanteigado, né? Já estão comendo zumbi amanteigado. Aqui a gente já pode botar outro. Ah, eu botei aqui e ali, tanto faz. Misclique, cara. Cliquei no lugar errado. Ah, o cara não vai sobreviver ali. Ah, vai dizer que tu vai... Ah, ele quebrou, né? Ele tinha que quebrar, tinha que fazer gracinha, né? Que aparecer, né? Olha só. Ah, tá vindo aí uma onda grande. Eu preciso rapidamente disso aqui, para depois ficar só com isso aqui. Olha o cara. Vem, vem, vem. Onde tu para? Onde tu para? Onde tu para? Aí. Para aí. Então, beleza. Esmaga dois, esmaga dois. Três. Nossa, beleza. Olha, olha ali. Estão ali tentando comer. Beleza. A carnívoras recuperou a tempo. Digeriu o menino. E devorou o outro. Tá, esse cara aqui não vai sobreviver. Tá indo bem, tá indo bem. Aqui. Nossa, olha só que galera que está atacando lá. Aguenta, aguenta firme aí. Aguenta firme aí que os catapultas estão atacando para te dar cobertura. Ah, olha a cara de bravo. Mas já está chorando já. Aguente, vai ser heróica a tua resistência. Vamos botar aqui. Beleza. Eu pensei ela ficar muito... E aí, acabou. Beleza. Isso aqui é o que, cara? Eu não sei o que é isso. Que planta é essa? Folha de guarda-chuva? Sei lá. É o que diz aqui. Protege plantas próximas de serem pegas pelos bambi jumps e catapultas, por serem atingidas por catapultas inimigas também. Isso aqui eu não uso, tá? Então... Vamos ver. Olha, tem o cara da catapulta e tem o cara do carrinho e tem o cara da escada. Então não adianta usar isso aqui. Ok. Essa aqui vai ser a última fase que nós vamos fazer neste vídeo. Então vamos tentar passar. Aqui eu preciso do vaso, é claro. Eu preciso disso. Combinação aquela tradicional. A carne e burro que é muito interessante. E... E novamente... Isso aqui. Vamos fazer quase a mesma estratégia que a gente... Com a noz normal por causa daquele cara ali, né? Não adianta. Então vamos lá. Vamos lá. Mesma estratégia. Ah... Não vou usar aquilo, porque... Aquilo vai ocupar muito espaço e eu não sei exatamente a área que ele protege, né? Não vai. Aquilo não vai proteger toda a... Os zombis estão vindo. Toda a plantação, né? Então, em time que está ganhando, não se mexe. Então a gente vai fazer da mesma maneira. Lembrando que nós temos os limpadores ali, né? Como último recurso. Vamos fazer esse esqueminha aqui, né? Para ganhar tempo e plantar mais girassóis. Vamos ver como é que a gente vai resolver a parada dos carrinhos e aqueles caras ainda tirando as coisas, né? E a dificuldade extra aqui. Vamos fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fez no início da outra fase. Né? Botar aqueles caras ali, para... Os caras aqui morrem para o milho, né? Então a gente não precisa se preocupar. Vamos... Vamos começar a botar milho geral aqui. Botar as catapultas... Primeiro, né? Como a gente fez na outra. Ali não tem catapulta ainda. Aqui. Beleza. Toma manteiga na cabeça. Zumbi amanteigado. Aqui. E agora podemos pensar nos repolhos. Repolhinho, aí, faz favor. Repolhinho, faz favor. Vamos botar aqui, ó. Aquele cara lá já tomou um monte de milhada na cabeça. Esse aqui... Já tomou um repolho, já caiu. Agora vem o cara do cone. Eu preciso de um outro repolho rapidão. Aqui. Vamos já botar outra linha? Vamos já botar outra linha. Ó, repolho. Preciso de repolho. Repolho. Por enquanto, tranquilo, né? Quero ver mais por meio da fase. Vamos ver se não vai dar fail nisso aqui. Se tiver... Se der fail, eu vou ter que... Continuar gravando. Fazer de novo com outra estratégia. Continuar gravando para... Poder editar, né? Aí eu corto esse fail. E... E sigo na fase que... Que deu certo, né? Senão, imagina. Vídeo ficar... Estratosférica. A duração do vídeo, né? Estratosférica a duração. Ah, tá. Só loucura. Aqui. Agora vamos botar nossa tradicional linha de carnívoras, né? Ou podemos pensar em já duplicar isso aqui. Carnívoras. Vamos lá, carnívoras. Já vou botar isso aqui, né? Vamos lá, cara. Aí. Depois eu ponho o anós na frente, né? Como a tradicional defesa, né? Ó, agora vem uma onda grande aí, meu. Tem que me ligar no movimento. Por enquanto, tranquilo. Tem que me ligar no cara do carrinho. Ele vai vir nesse bolo aí, ó. Tô vendo. Vou botar defesa aqui, porque eu tô vendo que a carnívoras não vai dar conta de todo mundo aí. Ah, o cara... Pô, acabei de botar e o cara vai tirar. É. Ou não, né? Foi devorado. Só que agora, coitado da nossa, que vai sofrer as consequências, né? Até a carnívoras devorar e digerir, as catapultas vão ter que fazer um bom trabalho ali, ó. Vamos, minha gente. Aí. Era pra mim ter colocado a... Girassol dupla. Eu tenho que pensar aqui primeiro, cara. Senão vai dar problema. Vamos, cara. Engole esse zumbi aí. Vou botar dupla aqui. Olha só a treta que vem aí agora. Aí. Finalmente. Ah, perdi ali a nós, né? Mas tá de boa ainda. Tá. Vou começar a defender aqui de novo, né? Agora fazer a nossa linha de nozes. Aqui. Lembrando que eu ainda tenho esse carinha aqui, né? Tá. Eu quero duplicar mais girassóis, então... Isso aqui demora pra caramba, cara. Ó. Olha só o que ele vai fazer. Tá. Pelo menos era um girassol normal. O cara vai morrer ainda aí. Só o que falta. Não, deu tempo. Essas catapultas não dão muito dano. Onde é que tu vai parar? Ali, ó. Tenho que me ligar nesse cara aqui, ó. Onde é que ele vai parar? Aqui. Então, toma. E ainda dropou moedinha pra mim. Muito obrigado. Aqui, ó. Vamos duplicar. Vamos continuar a nossa mega defesa vegetal. Vamos colocar o vaso aqui. Vamos colocar o vaso aqui. O vaso... A gente ganha um tempinho com ele. Mesmo que eles quebrem o vaso, né? Eu quero botar a Enos aqui na frente. Vamos botar o vaso aqui só pra atrapalhar eles um pouquinho. Porque o vaso é muito barato, né? Então, se a gente perder, não tem grandes prejuízos. A gente tem uma boa quantidade de sóis. Vem para o estômago da carnívora. Tu também, ó. Todo mundo. As carnívoras estão só esperando vocês aí. Só aguardando. Aí, ó. Essa veio com manteiga junto. Foi saboroso. Aqui, vamos duplicar. Essas carnívoras fazem um bom trabalho atrás das nozes. Muito, muito boa essa estratégia. Vou botar mais coisa aqui na frente, ó. Ah, não. O cara vai tirar o meu milho lá. Tá. Tira, tira logo que eu quero substituir. Vamos. Aqui, dureza. O coitado do milho luta pela sua vida, mas não consegue. E a gente tem que substituir ele. Tá, eu quero botar uma noz aqui. Moeda. Olha aqui, galera. O cara tirou isso aqui. Não tira aí que eu já vou botar outro no lugar. O cara não tirou, foi devorado. Olha aqui os caras daqui, ó. Vai ter que aguentar aí, nossa. Aguenta o tranco aí. Porque os catapultos estão tentando matar. Vou trocar isso aqui. Ok. Tá. Agora é só uma questão de eu cuidar as minhas nozes, né? Olha lá o cara. Vem, então. Dá tua paradinha tradicional. E... Foi. Aê. Ó, o cara vai tirar uma carnívoro aqui. Tira, então. Não sei se não vai ser devorado. Não, não vai. Ele veio exatamente em cima dela. Ela não consegue. Ó, os caras quebraram aqui. Ah, é. Pronto. Tá feito de volta. É, falta pouco agora. A gente conseguir segurar a onda aí. Já vou começar a botar carnívoro aqui na frente. Aquelas carnívoros de sacrifício, lembra? Ó, carnívoros de sacrifício. Lá vem o cara de novo. Dá tua paradinha. Dá tua paradinha. Só isso que eu quero. Aí. E libera uma graninha pra mim, que eu gosto. Ah, e agora vem outro, né? Então... Tom, comi com o carrinho e tudo. Só coitada dessa carnívoro aqui. Foi a última refeição dela. Que ela vai ser destruída agora. Não tem o que ela possa fazer lá sozinha. Vamos botar as carnívoros de sacrifício aqui. Muito bem. Tá indo bem, tá indo bem. Não tem problema. Ó, o cara vai tirar aqui um girassol duplo. O que que ela vai tirar lá também? Tá, tá de boa. Te põe de volta. Não tem problema. Vou botar aqui de volta. Estabelecer o sistema. Carnívoro aqui. Pegando geral. Vem pra carnívoro. Ah, não. Ele vai passar por cima. Mas não da outra. A outra tu vai se ferrar. E aqui tá o cara de novo. Para, 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 para. Parou. Toma na cabeça. Aí. Olha o cara. O cara tentando lá comer. Ok. Agora tu vai ir pro estômago da carnívoro. Ó. A carnívoro errou o bote. Ok. Nossa. Aqui tá tudo duplo. Não, é aqui. O cara vai tirar o negócio lá. Tá, ali vem o cara de novo. Eu vou ter que fazer a mesma estratégia. Só que eu tenho que esperar aquilo ali. Aqui e... Não, não tira, não tira. Aê. Boa. Tem que ser rapidão ali no negócio. Não. Botarei aqui uma carnívoro de sacrifício. Estamos aguentando bem. Aquele cara do Bambi Jump não incomodou tanto. Podia ter incomodado mais. Mas ainda não terminou a fase, né? Mas já vai terminar, né? Eu acho que é só esses caras aqui. Então, acho que deu. E a gente nem precisou usar o recurso ali, o recurso final, né? Só naquela outra fase, né? Mais no início do vídeo que a gente usou. O que a gente ganhou agora? O que é que ganhamos? Ganhamos. O que é Marigold? Margarida? Dá a você moedas de prata e ouro. É, em vez de dar só, ela dá moeda, né? Pra gente fazer o upgrade. Mas aí é um espaço a mais que a gente tem que usar. Não sei se é uma boa. Mas enfim, o próximo nível, que é o nível 8, é o antepenúltimo. Olha só quem que apareceu. O Gargantua. Esse baita desse cara aí. Mas a gente vai ver o que esse cara faz no próximo episódio, certo? Vamos ficar por aqui. Vamos pro menu principal. Então, próximo e último episódio dessa série. Nível 5.8, 5.9 e 5.10, que é a batalha final. E daí, encerramos essa série. E na sequência, nos mesmos dias, nós vamos fazer série de Garden Warfare. Se o meu PC aguentar. Eu espero que aguente, cara. Certo? Eu até já baixei o jogo, mas como eu já falei pra vocês, não dá pra jogar ainda. Só no dia 24, a partir de 1 da manhã. Certo? De segunda pra terça, 1 da madrugada. É esse horário que começa... Que é o lançamento oficial aqui pro nosso horário do Brasil, certo? Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo, gurizada. Não esqueçam de clicar no gostei e adicionar o vídeo aos favoritos. Se possível, compartilhar aí nas redes sociais, que ajuda a divulgar o canal, o jogo, a série e tudo, né, cara? Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, gurizada. Terça-feira, último episódio, então, de Plants vs. Zombies. Até o próximo vídeo, gurizada. Tchau, tchau.